Não adianta nada vocês ficarem assistindo o vídeo, consumindo o conteúdo que eu estou apresentando para vocês e vocês não praticarem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como executar manobra de baixa velocidade em curva. Para isso a gente vai utilizar esses cones esportivos que eu sempre mostrei para vocês aqui no canal e vocês já estão cansados, estão carecas de saber. E vamos utilizar um percurso da metade do 8, né? Então vamos começar na prática, vou mostrar para vocês aqui. Só que eu vou explicar aqui alguns conceitos para que vocês possam entender como é que vai ocorrer esse tipo de treinamento aqui. A primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, para executar uma manobra em baixa velocidade, vocês precisam ter controle de três comandos básicos. Aceleração, embreagem e freio. Esses são três comandos básicos que vocês vão utilizar praticamente para tudo. E para essa atividade aqui não vai ser diferente. Só que tem um detalhe, a gente vai utilizar o freio de trás. Por que eu não utilizo o freio da frente? Porque eu também não recomendo utilizar o freio da frente. Quando você aperta o freio da frente, a moto ela afunda. Observe, ó. Ó. E quando você está fazendo a curva, você vira o ridão para dentro. Aperta o freio da frente, ela afunda e tomba para dentro. Por isso que não é indicada essa atividade utilizando o freio dianteiro. Bom, vamos lá, pessoal. Mostrar basicamente para vocês como é que a gente vai executar esse processo. Para isso, você vai precisar fazer uma espécie de cabo de guerra controlando a aceleração no freio. Vou mostrar para vocês bem tranquilo, saindo devagar, ó. Deixa eu tentar ver se consigo mostrar para vocês a mão. Minha mão direita está sobre o freio. Só que agora eu vou tirar a mão, ó. Tirei a mão do freio. E estou controlando a motocicleta só no freio traseiro. Vou liberar totalmente a embreagem. E agora estou acelerando, ó. Estou controlando a aceleração, ó. Para justamente ela não querer morrer, ó. Claro que para quem já pratica, para quem tem a experiência, vai ser algo bem tranquilo, bem simples. Para você que está aprendendo, para você que quer ganhar mais prática, para você que quer melhorar a sua pilotagem, fazer esse procedimento diversas e diversas vezes é fundamental. para que internalize esse tipo de movimento, esse tipo de ação, esse tipo de comando que eu executei aqui para a sua motocicleta, com você. Quando eu faço esse movimento aqui, quando eu faço essa atividade virando para a minha esquerda, eu viro para cá assim. O guidão, ele tem de ter um ponto exterço maior. Você consegue virar mais a motocicleta para o lado esquerdo. Agora, quando você vira a motocicleta para o lado direito, observa que aqui, ó, eu tenho um jogo, uma manobrabilidade menor. E isso, para quem está aprendendo, também é um fator que dificulta. Então, a gente vai fazer agora, esse jogo de fazer a curva mais lenta, para o lado de cá também. O procedimento é o mesmo, pessoal. Vocês vão controlar a aceleração, a embreagem e o freio. Lembrando que, ó, da mesma forma que vocês fazem o 8, a gente vai fazer isso aqui, ó. Sempre olhando para a outra ponta, ó. Eu não estou olhando para o meu guidão. Eu não estou olhando para o meu ponta-giro. Eu não estou olhando para o comando que eu estou executando. É importante sempre que vocês tenham o controle da motocicleta de vocês. E esses controles são executados de que forma? Tendo pleno domínio dos comandos da motocicleta. E os comandos da motocicleta, os comandos básicos dela, eu já falei aqui em outros vídeos. O freio, a aceleração, a embreagem e a marcha. Vamos fazer agora a curva de novo em baixa velocidade. Ó, observe. Tirei a mão do freio. Ó. Curva em baixa velocidade. Estou controlando na aceleração, na embreagem e no freio. A minha mão, ó, esquerda, está na embreagem. A mão direita, na aceleração. Controlando. Então, ó, às vezes a moto quer acelerar. Então, eu piso um pouquinho no freio e ela segura. Agora, eu venho, acelero um pouquinho e eu vou fazendo assim uma espécie de cabo de guerra. Lembrando que, ó, da mesma forma que vocês fazem oito, a gente vai fazer isso aqui, ó. Sempre olhando para a outra ponta, ó. Eu não estou olhando para o meu guidão. Eu não estou olhando para o meu ponta-giro. Eu não estou olhando para o comando que eu estou executando. Eu estou simplesmente olhando para onde eu quero ir. Bom, pessoal, para essa atividade, vocês vão utilizar justamente esses três comandos básicos que eu falei para vocês. Aceleração, a embreagem e o freio. Lembrando que você pode fazer isso em qualquer local que seja adequado para você praticar. Não indico que vocês fazerem esse tipo de atividade, esse tipo de manobra, esse tipo de exercício em locais de pedra, locais de terra, locais de grama. Porque isso aí, com certeza, vai prejudicar o treinamento de vocês. Os cones que eu utilizei aqui, eles são apenas uma referência para que vocês tenham noção para onde olhar. Se você não tiver o cone esportivo, não significa que você não pode fazer. Você é bem capaz, você pode fazer. Você pode substituir esses cones aqui por garrafa PET. O importante é que vocês façam, não é só assistir eu fazendo. Porque eu já sei, o importante é passar um pouquinho do conhecimento para vocês e vocês executarem de forma correta. Não adianta nada vocês ficarem assistindo o vídeo, consumindo o conteúdo que eu estou apresentando para vocês e vocês não praticarem. O círculo é simples. Você pode pegar até um pedaço de tijolo e fazer uma marcação no chão. Um círculo comum e botar a garrafa PET ali para demarcar para que vocês possam executar essa atividade. Para vocês ganharem confiança, para vocês ganharem fluidez na pilotagem, vocês precisam praticar. Vocês precisam entender, pessoal, que ninguém aprende a nadar lendo o livro. Você precisa entrar na água, você precisa se molhar. Da mesma forma que para você executar a manobra de curva em baixa velocidade, vocês precisam praticar. Porque em uma situação que vocês vão se deparar com esse tipo de situação, você vai lembrar. Poxa, eu já pratiquei isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez. Então tá aí. Eu só vou executar, só vou pôr em prática aquilo que eu já treinei. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-book gratuito sobre pilotagem defensiva. Então é só você pegar aqui no primeiro link da descrição e baixar o e-book gratuito sobre pilotagem defensiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo para o canal Brasil em Duas Rodas. Se você gostou, então se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações. E claro, deixe o comentário de vocês. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E claro, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. E claro, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações.